Olá pessoal! Muito obrigado pelos 50 mil inscritos! Curtam o nosso conteúdo! Não deixem de seguir o canal! Obrigado! Música... Adivine quem é esse personagem, amiguinho? Se você falou galinha pintadinha, você acertou! Parabéns! Deixe seu like e se inscreva no canal! Adivine quem é esse personagem, amiguinho? Se você disse galo carijó, parabéns! Você acertou! Eu duvido que você acerte quem é esse personagem! Se você disse pintinho amarelinho, parabéns! Você acertou! Deixe seu like e se inscreva no canal! Música... Adivine quem é esse personagem, amiguinho? Música... Se você disse Peppa Pig, você acertou! Iope! Parabéns! E este personagem, você sabe quem é, amiguinho? Se você disse Bita, você acertou! Parabéns! Ipe, ipi, urra! Eu duvido que você acerte quem é este personagem! Se você disse George Pig, catapimbas, meu! Você acerta todos! Inscreva-se e deixe seu like! Até o próximo vídeo, pessoal! Inscreva-se e deixe seu like! Inscreva-se e deixe seu like! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.